Oh, 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 oh Quanto, quanto, quanto mais eu vou gemendo U, u, pode mais Quanto mais eu vou gemendo U, u, pode mais Empurra, empurra, empurra Que eu sou ponto, empurra, empurra, empurra Que eu sou ponto, empurra, empurra, empurra Que eu sou ponto, empurra, empurra, empurra Que eu sou pão, que eu sou pão, que eu sou pão, que eu sou pão Pega a Bruna e catuca ela, pega a Larissa e catuca ela Pega a Carol e catuca ela, catuca ela, catuca ela Em cima da cama, do quarto gelado, com a porta fechada Ela pede que porra Na filha da puta Quanto mais eu vou gemendo Pode mais Quanto mais eu vou gemendo Pode mais empurrar, empurrar, empurrar Que eu sou pão, que eu sou pão Que eu sou pão, que eu sou pão Que eu sou pão, que eu sou pão Pega a Bruna e catuca, pega a Larissa e catuca Em cima da cama, no quarto gelado, com a porta fechada Ela pede que porri, porri, porra, porri, porra Na filha da puta, é na buceta que ela gostar É no cozinho que ela pede que porra É na buceta que ela gostar É no cozinho que ela pede que porri, porri, porra Porri, porra, porri, porra, na filha da puta E porri, porra, porri, porra, porri, porra Na filha da puta Mas esse é o Mark WF, sucesso com a mulherada Sucesso, 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 sucesso Obrigado.